Como líder, você considera que os seus comportamentos são racionais e que você pensa detalhadamente antes de agir? Então, se eu te disser que, mesmo assim, você pode estar cometendo um grande engano sem conhecer aquilo que a sua biologia está decidindo por você, porque nós somos seres sistêmicos. E entender apenas uma parte ou outra não ajuda a gente a se guiar a partir de nós mesmos, tá? A maioria das pessoas, é claro que existem exceções, mas a grande maioria das pessoas, elas são motivadas biologicamente da mesma maneira, porque são da mesma espécie. Então, se você quer, de fato, ser um linda inspirador, uma pessoa inspiradora, você pode até continuar fazendo curso de soft skills, que eu também dou aula a várias, eu acho importantíssimo, mas você precisa conhecer o seu corpo, o seu cérebro, de suas motivações biológicas, decidindo junto com você, além do seu comportamento, né? Por exemplo, se é um engenheiro, e você quer construir algum sistema complexo, até na construção de casa, por exemplo, você tem que saber o comportamento básico do material que você usa. Então, eu fico sempre pensando como é que um líder quer realmente ter um grande impacto nas tomadas de decisão, se ele minimamente não parou para entender a química orgânica do seu corpinho, a anatomia das suas decisões e o seu sistema biológico, que define grande parte do seu humor e da sua tomada de decisão. A gente vai agregar nesse conhecimento sociologia, psicologia e comunicação, mas sem conhecer as motivações endógenas, ou seja, o que acontece dentro de nós, dificilmente você consegue tomar uma decisão e se tornar realmente uma pessoa inspiradora. porque nós somos um complexo de decisões. Se você é da área de marketing, por exemplo, já deve ter ouvido falar que 90% das pesquisas de consumidor, elas falham. Elas falham porque não sabem as motivações biológicas de consumo. Então, como que um líder que não sabe as próprias motivações biológicas, muito menos a do seu time, e menos ainda dos seus clientes, prósperes e concorrentes do planeta, como que ele quer efetivamente fazer uma pesquisa de clima, por exemplo, o que todo mundo anda fazendo. Nós que somos humanos, nós somos seres biológicos com moléculas que formulam decisão e enviam para o cérebro grande parte do nosso comportamento. Inclusive, até mesmo aprendizado de soft skills, ele pode ser prejudicado se a gente olhar só a parte socioemocional da sua estrutura, o que significa que você pode não conseguir colocar em prática tudo o que estudou e aprendeu. Isso acontece porque todas as ciências importam na tomada de decisão, na motivação e no comportamento. Nós somos animais sociais, como os macacos, as aves e os outros. As nossas decisões sociais, elas partem também de motivações biológicas. Nós nascemos com o aprendizado genético da nossa espécie e atendendo a esse pedido genético, a gente também toma decisão. A gente não tem livre-arbítrio. Isso é um choque para quem se considera racional e se considera o maior pensador de livre-arbítrio. A autoconsciência e o autoconhecimento são a base criteriosa de um líder ético e que pode realmente ser um líder inspirador. Eu coloquei aqui para vocês, inclusive, como que a natureza tem líderes natos. O macaco, antes de comer uma formiga, que é a fronte de proteína das células dele, ele localiza o ninho onde tem a formiga, ele pega um graveto que ele acha que é suficientemente fino, limpa isso, mede para ver se tem a extensão do ninho, prepara, coloca lá e depois ele come. O esquil é cifou, ele pega um monte de nozes, por exemplo, ele coloca na boca, carrega até o local, ele simplesmente guarda tudo na sua casinha e só come aquilo que vai matar a fome dele. E os peixes, eles economizam energia orgânica. Quando eles veem grandes peixes, que são concorrentes na mesma área, eles economizam energia para sobreviver. O corvo da Caledônia, que é um dos mais inteligentes animais que existem, ele cria estratégia de adaptação para conviver com o humano. Ele sabe atravessar a rua, ele sabe quando o farol é vermelho, verde ou amarelo. Ele é absolutamente estratégico, ele é criativo na resolução e na solução de problemas. Então, estou querendo mostrar para vocês que tudo o que acontece na nossa vida, pensamento, planejamento, tristeza, emoção, ele é produzido dentro do nosso organismo, não fora dele. Então, é imprecedível que a gente conheça a nossa biologia, os nossos processos físicos e bioquímicos, para que a gente realmente se torne personalidades humanas, envoltas em neurotransmissores, capazes de entender todas as gerações, tipos diferentes de pessoas, de momentos sociais, de contextos. vamos lá, A CIDADE NO BRASIL